O ensino geral também já está em ação. O Angola Magazine fez uma ronda pelas escolas do 2º ciclo em Luanda para constatar como está a decorrer o processo de inscrição dos estudantes. Se de 19 a 30 de dezembro último, as enchentes à porta das escolas foram motivadas pelas confirmações de matrículas, agora nos primeiros dias do mês de janeiro, o principal motivo são as inscrições para o 2º ciclo ou o ensino médio, como era no passado. O processo de inscrições recai para a 10ª classe, que marca o início do 2º ciclo. Para este ano curricular, as inscrições começaram no dia 3 de janeiro e vão até o dia 10 do mesmo mês. Em função do número de salas para o 1º ano, em escolas como o PUNIV 22 de novembro, por exemplo, o número de vagas é limitado. Muito poucas, muito poucas. Nós temos apenas 4 turmas disponíveis para a 10ª classe. De acordo às exigências regulamentares, o limite são de 45 alunos por cada turma, o que quer dizer que nesta escola irão inscrever-se 180 alunos. Relativamente aos cursos, Direito e Economia são alguns dos mais procurados. A maior procura tem sido em ciências econômicas jurídicas, mas a nossa perspectiva para 2017 vai para as ciências físicas e biológicas, que temos duas turmas, ciências humanas uma turma e ciências econômicas jurídicas uma turma também. Físicas biológicas uma turma também. Na nossa ronda pelas escolas da cidade-capital, passamos também pela Escola de Formação de Técnicos de Saúde de Luanda, também conhecida por IMSS. Para inscrever-se no 2º ciclo, o candidato deve apresentar a cópia do certificado de habilitações, a cópia do bilhete de identidade e preencher uma ficha de inscrição que lhe é fornecida pela escola. As inscrições decorrem em simultânea com a cedência de certificados de habilitações aos alunos que concluíram o 2º ciclo e preparam-se agora para os testes nas universidades. Um processo que, segundo as imagens, é rápido em função do número de solicitações. Os documentos saem na hora, as listas também, é uma coisa boa. A abertura do ano letivo está marcada para o dia 31 de janeiro e o início das aulas acontece no dia 1 de fevereiro.